Em ritmo de preparação, o Joinville já tem compromisso marcado. E o primeiro é neste final de semana. Como os jogadores querem uma vaga de titular, prometem dar o máximo na partida contra o Paraná. Enquanto muita gente aproveita para relaxar e colocar os pés para cima nesta época do ano, os jogadores de futebol voltam ao ritmo com força total. É o que se conhece como pré-temporada. É, o período de preparação intensa pode até ser cansativo, dolorido, exigir bastante dos atletas. Mas eles também sabem que é uma fase necessária. Especialmente numa equipe que quer e precisa escrever um capítulo diferente neste ano na história do clube. Para isso, tem remanescentes na busca de um espaço. Vinha da base, era terceiro, quarto, goleiro, segundo. Eu sempre via os titulares puxando a fila. E a gente não podia ficar para trás. E eu tenho mais essa responsabilidade com o Matheus, com o Felipe, com outro Matheus também da base, o próprio Nicolas que estava aqui. E essa responsabilidade é muito grande. E também gente subindo das categorias de base para reforçar e emplacar no time principal. Estou muito feliz. Graças a Deus, esse ano que passou foi um ano inesquecível na minha vida, maravilhoso. Agora é só aproveitar esse momento e ajudar todos nós aqui do Jundí. Nós vamos readequar os custos às receitas, isso é importante. Algumas pendências que ficaram do ano passado que nós possamos quitá-las. Que a gente construa uma equipe competitiva, que tenha entrega, que tenha comprometimento dentro das competições que nós vamos disputar. Isso a gente já está vendo nos treinamentos. Eu acho que começa por aí se construir uma grande equipe. O primeiro desafio do Joinville é um jogo treino, às quatro horas da tarde, no sábado, aqui no CT Morro do Meio, contra o Paraná. E para os jogadores, essa partida já pode revelar muita coisa. O jogo treino vai mostrar muita coisa, tanto lados bons como lados ruins. O que vai precisar ser melhorado e o que já tem de coisa boa. E isso é importante, antes das competições a gente ter essa preparação. E podem vir novas contratações por aí. Nós vamos deixar para o final do estadual, que é quando movimenta realmente o mercado, acabam as competições nacionais, os estaduais, onde normalmente tem uma prospecção boa. A gente pode acompanhar os estaduais e ver aqueles jogadores que talvez possam nos trazer qualidade justamente para o Campeonato Brasileiro, que é o nosso objetivo principal.